Fala galera, aqui é o WKSVS, então hoje nós vamos jogar a imitação de novo do GTA, então vamos jogar de novo, um vídeo que vocês gostam muito gente Já tem 8 visualizações desse vídeo A música para a música O que vocês gostam do vídeo? O que é isso? O que é isso? Então galera, hoje eu vou sair do meu carro, que eu não quero andar no meu carro, então, hoje vamos alertar a polícia, gente, vamos chamar a polícia pro barraco, então gente, hoje nós vamos chamar a polícia pro barraco. Então gente, a gente já alertou a polícia, ela tá aqui atrás da gente e vai começar o tiroteio, já tá me atirando, filha da mãe, quer o tiroteio? Ué gente, a polícia aqui fez o tiroteio, ué, fiz o tiroteio. Gente, tem mais uma polícia atrás de mim, mas essa polícia aqui eu vou pular, tá gente? Então gente, ao invés do carro da polícia, vamos pegar a moto da polícia. Então gente, lembrando vocês de novo, se vocês quiserem ver mais vídeos meus, vai no meu canal, que tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então gente, esclare o dedo no like aí embaixo, deixe muito, muito, muito like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, pra receber todos os vídeos novos. Então gente, vamos, então já expliquei isso pra vocês, agora vamos continuar a jogar, né? Ai gente, desgraçado que me atripeou hoje. Por favor. Por favor. Não, 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 não. Gente, mais uma polícia. Ai gente, agora é só te correr. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Odo, alé. Gente Se o meu vídeo tiver ruim na voz É por causa do vídeo mesmo É por causa do áudio do vídeo Tá meio ruizinho Gente, derrotei o policial Agora vamos derrotar mais um policial chato aqui Então, gente, morri Então, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Como eu já falei E explode o dedo no like Tchau